Olha a Yarin na loja de brinquedos tá doidinha. Tudo ela quer, tudo é novidade, né Yarin? Quem é essa? Quem é essa aqui Yarin? Quem é? Quem são essas? Quem é? É as amiguinhas? É. Qual é o nome dela? A Minnie. Qual é o nome dela? Minnie Bang. Hã? Não é a Minnie Bang dela. É a Baby? A Minnie. Ah. Você pode levar. Agora dizer que a gente vai levar pra casa é outra coisa. É a Minnie Bang, eu vou levar. Vamos ver o preço dela. 229, 230, Yarin. Muito... Yarin, eu não tenho dinheiro. Tu tem dinheiro? Eu tenho. Tu tem? Cadê o dinheiro então? Cadê o dinheiro? Eu vou pro chão. Cadê o dinheiro? Mãe, eu vou pro chão. Bom, se eu disser que não adianta, tu já tá no chão. Hum? Mãe, eu tô doido pra mim. Pega o que tu colocou no chão. Pega o que tu colocou no chão, Yarin. Yarin? Mãe. Vem cá, Yarin. Vem aqui. Guarda o brinquedinho. Tá, mãe. Ih, acho que eu tenho um problema. Guarda. Pra mim levar. Não, né, mãe? Não, né, minha filha? Ô, Glória. Não, né, minha filha? Não tem dinheiro, né? Mãe. Não tem dinheiro. Né, mamãe? Bora ver as bicicletas? Bora? Bora. Bora. Minibug. 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 É a... Como é o nome dela? Minibug. Hã? Minibug. Né, Ale... Como é o nome? Letibug? Letibug, né? Olha. Muitos brinquedos. Minibug. Eu quero segurar ele. Quer segurar? Vou pegar pra te segurar. Iarin doidinha. Olha com os brinquedos da loja. É o pesadelo de todo pai e a mãe quando leva a criança numa loja grande cheia de brinquedos. Tudo vê, tudo quer.